Manoel Cordeiro Arrebenta Coração Acreditar que o meu dia um dia iria chegar, eu nunca desisti A sensação de uma felicidade que eu encontrei quando te conheci Te encontrar numa rua qualquer, um presente de Deus para o meu coração Falar contigo ganhei o meu dia, é muita alegria, é muita emoção Acreditar é nunca desistir, não baixar a cabeça pra situação Querer você é mais forte que eu, é uma força de dentro do meu coração Querer você é mais forte que eu, é uma força de dentro do meu coração Minha alegria ao te reconhecer fez mudar minha vida e o meu viver O tic-tac do meu coração quando bate mais forte a razão é você Acreditar que o meu dia um dia iria chegar, eu nunca desisti A sensação de uma felicidade que eu encontrei quando te conheci Te encontrar numa rua qualquer, um presente de Deus para o meu coração Falar contigo ganhei o meu dia, é muita alegria, é muita emoção Acreditar é nunca desistir, não baixar a cabeça pra situação Querer você é mais forte que eu, é uma força de dentro do meu coração Acreditar é nunca desistir, não baixar a cabeça pra situação Querer você é mais forte que eu, é uma força de dentro do meu coração Querer você é mais forte que eu, é uma força de dentro do meu coração Música